Esse episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos, acessa lá em guilda.store Diga, meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DU E hoje vou falar desse jogo aqui, o Blackout Hong Kong Esse joguinho aqui, eu já fiz o unboxing dele aqui no canal E agora eu tive a oportunidade de jogar para poder falar mais para vocês sobre como é o jogo Já vou adiantar para vocês que eu gostei demais O Blackout, eu lembro que foi um jogo que quando ele foi anunciado em Essen, fora do Brasil Muita gente falou, né? Nossa, que jogo bacana e tal Mas ele quando chegou aqui no Brasil, ele foi trazido aí pela Galápagos Eu não ouvi muita gente falar sobre ele E acabou passando aí, fora do radar aí de muita gente E eu achei um jogo excelente, né? De um designer aí, bem conhecido, com vários sucessos Já inclusive lançados aqui no Brasil, o Alexander Pfister, né? E queria falar um pouquinho para vocês sobre como que funciona aqui o Blackout Tá? Então a temática do jogo, né? Está tendo um Blackout aqui em Hong Kong E você pode ver que é o mapa aqui, né? Lá no unboxing dá para ver melhor, aqui está cheio de pecinha, eu não vou mexer muito Mas é o mapa aqui de Hong Kong E você precisa ajudar, né? As pessoas, né? Nesse, como é que fala? Nesse momento aí de calamidade, digamos assim Então assim, o jogo é um jogo com uma certa complexidade Não é um jogo simples, é um jogo com vários elementos Mas eu achei que eles se encaixam muito bem Então é aquela coisa Tem jogo que a gente vai jogando e toda hora tem que dar uma consultada no manual Esse jogo, assim, eu li o manual Fiz o primeiro turno e daí fluiu super bem Foi super fluido Então é um jogo que a gente pega muito rápido Porque as coisas estão muito conectadas Ele fica intuitivo de jogar Apesar de ter ali uma certa complexidade Então o jogo, ele tem ali do lado do tabuleiro Algumas cartas que estão disponíveis Tá? E aí você consegue, usando o dinheiro ali do jogo Comprar algumas dessas cartas Para você colocar no seu tabuleiro individual Na área de objetivos Só que essa carta não vai ainda para a sua mão Você tem que conseguir cumprir esse objetivo Para a carta ir para a sua mão E aí, essa carta Dependendo do tipo de carta Ela pode tanto ir para a sua mão Quanto ela pode ir para a parte superior Aqui do seu tabuleiro Onde ela vai te dar uma vantagem Toda vez que você recuperar cartas para a mão Você faz isso E ele tem um mecanismo muito interessante Aqui de descarte Recuperação de cartas Que você tem Começa com três slots Podendo Como é que fala? É... Desbloquear o quarto Né? E aí você vai colocando cartas aqui No seu turno Você pode colocar uma carta em cada slot E aí quando você fica com uma quantidade pequena De cartas na mão Você vai pegar Dessas pilhas aqui A pilha que tiver a maior quantidade de cartas Então assim Como tem alguns objetivos Que você tem que ter Cartas de certas cores Numa pilha Às vezes você Precisa tentar manipular Aquela posição das cartas Ali também Como eu falei Está tudo muito conectado Né? E assim Tem a questão aqui do mapa Onde você vai Você tem objetivos Para ligar áreas Você tem objetivos Você pode ir cercando as áreas Né? Para colocar aqui A sua casinha E com isso Você conseguir desbloquear Uma área sua aqui em cima Que é uma ação Que você pode usar E assim Ele é bem interessante Né? Realmente num vídeo De cinco minutos Fica difícil explicar Todas as regras Mas assim Ele tem essa Essa dinâmica Do deck building Diferente Ele tem um esquema Que você pode procurar Né? Fazer uma busca Na cidade Usando essas É... Para conseguir uma dessas Fichinhas Que dão um bônus Interessante Né? Para isso você usa As suas cartas As cartas da sua mão Que pode usar Outros efeitos Do tabuleiro E... É... Mas aí por exemplo Uma carta sua Vai para o médico Né? Vai para o hospital Ali Ela fica inativa Até que o seu personagem Médico Você pode fazer uma ação Para recuperar essa carta Só que muitas vezes É uma carta Que não é muito boa E nem é interessante Recuperar ela para a sua mão Então é uma forma Que você tem também De tentar limpar um pouco A sua mão Para ficar com as melhores Cartas aqui Então assim É um jogo Muito interessante Tem um... Para quem gosta De deck building Ele tem uma mecânica De deck building Bem original Bem diferente De outros jogos E além disso Ainda tem A questão aqui Meio que de um... Não é bem um controle de área Mas seria aí Uma influência de área Né? É... Na quarentena aí Eu não tenho com quem Jogar o jogo Aí numa partida multiplayer Com as minhas filhas Eu jogo jogos Um pouco mais leves Mas o jogo solo É excelente Ele tem uma campanha Com cinco Partidas Para você jogar Em sequência Eu já recebi aí Do meu amigo Guilherme Felga Lá do... 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 One player guild Que já tem mais Três na internet Tem mais três Capítulos da campanha Aí na internet Né? Então é... É... Um jogo aí Muito legal Para jogar solo E eu já estou louco Aqui para jogar ele Multiplayer Que deve ser muito interessante Muito legal mesmo Então Fica a dica aí O Blackout Hong Kong Um jogo aí Como eu falei Passou abaixo do radar De muita gente Mas eu achei Excelente Um abração Para todos Até o próximo vídeo